Olá, bom dia, eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, dia 13 de julho. Mais de 24 mil venezuelanos pediram refúgio no Brasil este ano. Os dados são do Ministério da Justiça. Vamos então conversar com a repórter Cleide Lopes, ela está no Palácio do Planalto. Oi Cleide, bom dia para você. Bom dia Renata, bom dia a todos. Até junho deste ano, 24 mil 356 venezuelanos pediram refúgio no Brasil, o que representa um crescimento de 26,6% em relação ao ano anterior. Apenas por Roraima, principal acesso dessa população ao país, foram registrados 18.374 pedidos de refúgio no primeiro semestre deste ano, número maior de que os pedidos registrados em todo o país em 2017, que foi um total de 17.865. O recorde de solicitações ocorreu no mês de maio, quando foram realizadas as eleições na Venezuela e o presidente Nicolás Maduro foi reeleito. A segunda maior população com número de pedidos de refúgio no Brasil foi a haitiana, nesse primeiro semestre haitiana, com 2.848 pedidos. Renata? Obrigada Cleide pelas suas informações, bom trabalho para você. E olha, a Petrobras anunciou a redução de 0,98% no preço da gasolina nas refinarias a partir de hoje, sexta-feira. Com isso, o preço do litro na refinaria vai sair a R$ 2,03. E uma plataforma lançada pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP, facilita a busca pelo combustível mais barato. É uma forma de planejar o orçamento. Os detalhes você confere agora na reportagem de Gabriela Noronha. Os donos dos postos de combustível no Brasil têm autonomia para definir os preços cobrados pelo litro da gasolina, do etanol e do diesel. Segundo o levantamento semanal de preços da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, o preço médio da gasolina em julho é de pouco mais de R$ 4,40. Mas o valor pode variar bastante. Ontem eu vi preço de R$ 4,29 e aqui você vê preço de R$ 4,63 e por aí fora. Eu cheguei a ver variação de mais de R$ 0,35. Então, eu acho que num tanque é uma diferença bem considerável. E os motoristas já sabem. Para quem quer economizar e pagar mais barato, a solução é comparar. Normalmente, na área que eu trafego, eu costumo anotar, mesmo que mentalmente, os preços e volto para abastecer no que está mais barato. Para ajudar os consumidores na consulta dos preços dos combustíveis, a Agência Nacional do Petróleo lançou mais uma opção. É o Infopreço, sistema que mostra os preços informados espontaneamente pelos postos de combustível e que tem uma atualização diária. O Infopreço está disponível na página da ANP desde o dia 20 de junho. E nele é possível ver os preços cobrados para gasolina, etanol, diesel S10, diesel S500 e gás natural veicular. O sistema mostra CNPJ, nome do estabelecimento, endereço, produto, preço e data de cadastro dos dados. E é possível procurar pela informação por qualquer um desses títulos. Mais de 170 postos já se cadastraram no sistema. Mato Grosso do Sul e Rondônia são os estados que mais têm postos disponíveis para consulta. A expectativa da ANP é que todos os cerca de 42 mil postos de combustíveis do país se cadastrem no programa. Para Pedro, que costuma viajar de moto pelo país e precisa abastecer em diferentes estados, o sistema é ideal. É bom demais que a gente consegue planejar os trechos também, quanto que tem que levar de dinheiro e tudo mais, quanto que vai gastar e fica até melhor de programar. A ANP continua divulgando o levantamento semanal de preços, que é uma pesquisa da própria agência e informa o valor médio dos combustíveis nas bombas em cada município. Para acessar, basta entrar no site da ANP. As inscrições para o INSEJA exterior terminam hoje. O período regular foi encerrado no dia 9 de julho, mas o sistema foi reaberto por dois dias para novos cadastros e também para a correção de informações. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos Residentes no Exterior é para brasileiros que não puderam concluir os estudos na idade apropriada. O INSEJA vai ser aplicado no dia 16 de setembro em diversos países. Para se inscrever e conferir os detalhes, basta consultar a página do INEP. Uma nova indústria que gera empregos é o mercado de games, os jogos eletrônicos. De acordo com o Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais, mais de 45% das empresas que desenvolvem games no Brasil conhecem e utilizam incentivos públicos, como editais do Ministério da Cultura, que ajudam no desenvolvimento do setor. Parece brincadeira, passa tempo, mas na verdade é um setor que utiliza alta tecnologia e aquece a economia. É a área dos games. De acordo com o segundo Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais, são 375 empresas do setor em todo o país. Hoje o setor de jogos, globalmente, é o maior da área de entretenimento. Se não me engano, o faturamento do ano passado global foi 116 bilhões de dólares. Então, acompanhando esse mercado internacional, o Brasil também está crescendo. A cada dia que passa, são mais empresas, não só empresas fazendo sucesso nacionalmente, mas principalmente internacionalmente. Nos últimos 24 meses, mais de 1.700 jogos foram criados no Brasil. Em parte pela própria dinâmica do setor, em parte pelas políticas públicas. São cursos e editais de incentivo ao desenvolvimento de games. A gente tem dinheiro, capital, recursos para desenvolver esses jogos. São muito grandes, demoram muito tempo para ser desenvolvidos, de um a dois anos. E com essa ajuda desses editais, a gente é capaz de desenvolver e vender e colocar esses jogos nas plataformas. De acordo com o segundo censo da indústria brasileira de jogos digitais, 45,5% das empresas que desenvolvem games no Brasil conhecem e utilizam incentivos públicos. Mais de 70% dos empreendimentos faturam até 81 mil reais por mês e quase 30% exportam os jogos. No estúdio em que os jovens trabalham, também são criados jogos para dispositivos móveis como celulares e tablets. Realidade de quase metade das empresas do setor no país. Para este desenvolvedor de jogos, que ainda está na universidade, a indústria do entretenimento tem cada vez mais espaço para os games. Antigamente a gente tinha filme, tem livro, mas essas são mídias que você não tem controle sobre. Você está lendo um livro e você não está interagindo com o livro. Você não decide se o personagem vai para a direita ou para a esquerda do livro e qual é o ponto final daquele negócio. Então, acho que jogos são o futuro da indústria de entretenimento. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou no nosso próximo Boletim de Notícias ao meio-dia. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto